Ah, foi falta do Clay Thompson sair, hein? Olha só! Olha, cara, usando o corpo... Sai pra lá, Clay Thompson! Olha, o bracinho na cabeça, olha lá! Foi falta isso aí, gente! Música Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o NBA 2K18 pra mais um jogo do Menino Aká. Hoje um jogaço com tênis novo, hein? Olha lá, o tênis novo que eu criei no último vídeo aí. O vídeo que eu fiz sobre os tênis do menino Anthony Kane. Vamos então aquecer com o time. É isso! Vamos hoje enfrentar ele, o brinquedinho assassino, o Golden State Warriors aí pela NBA. E mais um jogo do Boston Celtics aí que o Menino Aká vai participar, pra como titular, com o tênis novo, né? O tênis que eu criei e muita gente gostou. Dá uma olhada lá no vídeo que vocês vão conseguir fazer um tênis igualzinho. Olha ele aí, ó. O Blackpink do Menino Aká. Vamos dar uma olhada então nas formações, ver se o Golden State vem completo. E eu espero um jogaço hoje. Até porque é um jogo que eu sempre gosto de jogar. Olha aí, ó. Thompson, Curry, Duran, Green e Damian Jones. É o time aí completo do Golden State hoje, no TG Garden, no tempo do basquete. Gordon Hayward aí. Espero um bom jogo dele, né? Ele que não tá deixando muitas boas apresentações. A Chokey vem segurando o moleque. Mas enfim, a bola vai subir pra mais um jogão da NBA. E vamos. Irving, vai ser trabalhos com o Hallford. Zero a zero ainda, primeira aposta de bola. Hallford trabalhando com o Irving. Pra cima do Stephen Curry, lá vem o Irving. Olha o Irving. Jumpeou por cima, abrindo os trabalhos. Tá calmo nessa hora aqui, ó. Marcação no Clay Thompson. Tem que ter total atenção, porque o Clay Thompson é um gatilhaço pra três, né? Não posso dar muito espaço pra ele. Olha o Kevin Duran abrindo os trabalhos na bola de três. Fazer marcação aqui comigo, vem. Vamos, Irving. Tô vendo, Irving. Vai! Vamos pra três? Pra três! O jogo começou quente aqui. Olha o Kevin Duran, tentando dar uma escapada. Chamou Dramon de Green com espaço? Ele vai guardar. Bola de três pontos. Dois e acertam. O crossover. Segura. E vai pra três. Pra três! Pra três! O jogo começou com um... Ai, não. Passe errado, não. Não, 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 não. Marcação no Clay Thompson. Boa, 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 boa. Boa, Hawford! Vambora! Isso! No contra-ataque. Vamos no contra-ataque. Parei! Pra três! Duelo na bola de três pontos no momento, hein? Os dois times arremessando bastante pra três pontos. Olha o Irving. Olha o Irving. Começou quente. Dezoito a doze. Dezoito a doze. Meu Deus! Draymond Green. O jogo tá bom. 23 a 16. Draymond Green. Ah, rebote ofensivo. E aí vocês estão de brincadeira comigo, não é não? E a Buscelli tá em quadra, hein? Time sofrendo com lesões. Vem comigo. Isso. Vamos segurar aqui, ó. Vamos segurar aqui, ó. Oh, no giro! Jogada de segurança. A bola caiu. Jogada de segurança. Al Livingston. Looking for his first basket still in this one. Green, the screen. A shot by Thompson. Oh! Oh, he hits it! Did not just do that! Oh, about that shot! Boom! Incredible! Wow, what a miracle heave to finish off the quarter. How'd he get that one to go? He's excited. DJ has been leading the charge for the Boston Celtics. Depois do primeiro quarto empatado, 27x27, vamos voltando. Parece que o Clay Thompson vai falar um pouco. Então vamos ouvir o que o menino Clay Clay tem a falar. Vamos lá. Simbora, então. Estou no banco. Jogo empatado. Jogo muito bom. Jogamos bem no primeiro quarto. 2K. Deixa o jogo bom, hein? Leve vantagem na volta aqui para a quadra. Lembro de Green. Um rebote. Cola nele, cola nele. Ah, Stephen Curry sozinho. Ele vai guardar. Calma. Segura, segura. Eu vou dentro, eu vou dentro, eu vou dentro. Falta. 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 Vamos para dois lance livres aqui então. 42x39. O leque está bem no jogo, o Fui jogou está bom. Está muito bem. Vamos estar sentindo aqui a grandeza do jogo. E é isso que tem que ser um dos possíveis times aí que a gente vai enfrentar se a gente chegar na final. Do mundo de Green. Em cima do Hall, Ford. Hall, Ford. Opa, pirulheta roubado. Vambora. Hayward. Hayward, acelera, Fui. Rápido 3. Arremessa. Arremessa, doido. Ah, velho. Porra, 2K está estragando o Gordon Hayward, mano. Ah, assim não dá. Ai, Irving. Boa, Irving. Ah, 2K está estragando o cara, velho. Sozinho aqui. Estou sozinho aqui. Vamos, Livingston. Vamos dançar. Vamos dançar. Vai, Irving. Vamos trabalhar essa bola? Olha o trabalho, olha o trabalho, olha o trabalho de bola. Devolve. Isso, garoto. Eu vou dentro. Eu vou dentro usando bem o corpo, sentindo a marcação. Vamos, Irving. Querer trabalhar. 50x44. 15 pontos já para o menino AK-47. Irving. Estou sozinho. Irving. Boa, Irving. Boa. Ele está sempre decidindo, né? Irving está jogando demais, cara. Diga-se de passagem, se o Hayward não está bem, o Irving está muito bem, cara. Faz tempo que eu não pego, assim, um companheiro de time tão bom, né, cara? Que joga assim que eu posso confiar e deixar a bola na mão dele. Irving está demais. Olha os dois pontos, timeout. Brad Stevens. Vamos conversar, então, com o treinador. Deixar os caras chegarem, não. Marcação aqui, marcação aqui. Deixa o caro sozinho, não. Irving. Finalzinho, segundo quarto, hein. Finalzinho. Ah, e o Godala sozinho. Ô, Jillian Brown. Tem que encostar, velho. Tem que encostar, velho. Estou no três segundos. Será que dá? Três segundos para o Halftime e Irving. Daí, Irving. Irving. No jogão, né, não esperava nada diferente. O time está jogando muito bem. Só que só o Gordon Hayes que faz falta, cara. Faz falta. Vamos lá, voltando, então, para o terceiro quarto, já depois do papo longo com o Brad Stevens. Ele fez aí algumas alterações na marcação. Vamos ver se a gente consegue encaixar um jogo melhor aqui e abrir uma vantagem. Lá vem Kevin Durant. Dezoito pontos já para o Kyrie Irving em dezoito minutos. Está jogando demais. Está jogando demais. Ah, Steffen. Curry, brinquedinho assassino. Vambora. Cinquenta e seis, cinquenta e dois. Os caras viraram o jogo, hein. Não, rofou, rofou, rofou. Não, rofou, rofou, rofou. Oh, roubou para três. Clay Thompson na sua cara. Na sua cara, Clay. Calma. Kevin Durant. Olha, devolviu a bola. Ah, não. Boa, Irving. Que marcação. Boa, Irving. Que bloque. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Eu vou dentro, Irving. Vai. Vamos para três. Para três. Calma nessa hora aqui, hein. Viramos o jogo de novo. Um jogaço, hein. Um jogaço. Que já vale o like. Calma, eu vou. E volto. Curry. Para três. Se você não tem uma sequência. Oh, oh, oh. Segura. Vai. Vai, Hoffou. Vamos trabalhar. Vamos para a marca. Sai, Hoffou. Sai da frente, velho. Vambora, vambora. Vai, Irving. Devolve no Hoffou. Irving. Irving. Boa. Tava marcado, mas a bola caiu. Um jogaço que já vale o like, hein. Um jogaço. Alternações aqui no placar, na liderança. Tivemos jogando coletivamente muito bem. Ah, Stephen Curry sozinho já fez a graça. Ah, só no Kevin Durant, hein. Olha essa alteração do Brad Stevens, hein. O Brad Stevens está bêbado. Não, não. Ai, não, não, não. Desculpa. Ai, desculpa, treinador. Ai, desculpa. Bom, pelo menos o Kevin Durant não está com tantos pontos assim. E ele está mal na parte de ele. Ele está frio. Olha o Curry, hein. Olha o Curry para cima do Rove. Olha esse duelo, hein. 19 pontos. Já, rebote é meu aqui. Vambora. Calma, 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 Irving. Calma, Irving. Vamos trabalhar essa bola aqui, Irving. Não, não, não. Se mexe, se mexe. Vai. Oh, bate na massa, Clay Thompson. Só vai. Irving para a enterrada. 29 pontos já para o Kyrie Irving. Bola no Marcos Esma... Não, Esma... Não, 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 não. Ai, mano, vocês forçaram aí, né. Ai, Clay Thompson. Ai, Clay Thompson. Kevin Durant, hein, Gilman. Kevin Durant. Falta do Jason Dayton. Está esquentando o Durant, hein. Marcação. Puxar o Livingston. Ficar nele. Isso. Atrapalha. Rol, fode. Isso, soltou rápido. Vambora, 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 vambora. Acelera. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Sai, sai, sai. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Que enterrada monstruosa. Foi falta. Foi falta do Clay Thompson sair, hein. Olha só. Olha, cara, usando o corpo. Sai pra lá, Clay Thompson. Olha, o Bracinho na cabeça. Olha lá. Foi falta isso aí, gente. Vambora. Vambora. Isso, segura ele. Feito é excelente. Eu vou dentro aqui, ó. Saindo aqui. No drible. Bela Rameus. Vamos voltando. Steve Kerr vai falar aí com o time. É isso aí, último quarto. Estou no banco. Três pontos de vantagem para o time do Golden State. Vamos ver como é que vai ficar quando eu voltar, né? 93 a 88. Fiquei três minutos aí. Dois minutos e meio, né? Não, mais dois minutos e meio, né? Que eu comecei o último quarto no banco. Olha o Hawford. Olha o Hawford. Vai, Hawford. Eu vi. Eu vi. Pra três. E vou dar lá. Cima do Hayward. Marcação no Clay Thompson. Stephen Curry. Pra três. Vambora pra cima do Clay Thompson. Vambora. 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 Calma, calma, calma. Vai, Hawford. Trabalha. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Senão o Brachinho fica maluco. Vambora. Irving. Isso. Irving. Pra três. Trinta pontos pro menino. AK-47. Anthony Kenny jogando fino aqui, hein? Raymond Green. Marcado pelo Jason Tatum. Royce. Stephen Curry. Vambora. 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 99 a 94. O jogo é bom. O jogo é gostoso. Hayward. O Hayward não entra no jogo. Não tem como. Olha o Irving. Bola pra três pontos. Marcação aqui. Defesa tem que funcionar. Boa, Hayward. Ai, meu Deus. Como assim essa bola caiu? Vambora. 45 aqui. De três pontos. Irving. Vai. Não, não, não. Trabalha. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tá pedindo aí. Tá pedindo a parede aí. Não, não. Irving. Ai, Irving. Ah, o Ralford. Um rebote ofensivo. Que momento. Que momento, Ralford. Boa, garoto. Então, vambora. Mais um papo com o Brad Stevens. Vai ajustar aqui o time pra gente conseguir fechar esse jogo. 104 a 96. O time tá jogando muito bem. 30 pontos para o menino Anthony Kane. Não tem jeito, né? O menino forçando estar de volta. Porém, deixamos o peiro jogar. Vocês vão ver aí que o Irving tá jogando demais nesse jogo também. Eu acho até que ele tem mais pontos que eu. Vou dar uma conferida depois. Olha aí, ó. Olha como que tá distribuindo o jogo. Olha como que tá o jogo fluindo no ataque, hein? Olha essa enterrada maravilhosa. Top 10, hein? Top 10 da temporada. Eu tenho certeza disso. O jogo tá fluindo. Tá gostoso. Vitória aqui parcial contra o time do Golden State. Olha essa assistência monstruosa pro Ralford. É isso. Vem voltando. 104 a 96. Faltando 4 minutos. Stephen Curry. Marcação do Irving. Olha o Stephen Curry querendo abusar. Stephen Curry bloqueado. Vem comigo. Ah, isso, isso. Vamos pra cravada. Vamos pra cravada do meu dono aqui. O contra-ataque, o bloco do Ralford. Foi maravilhoso. Do Stephen Curry. Não, não, não. Klay Thompson. Klay Thompson. Olha o Irving na marcação. Caiu. Vambora, 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 vambora. Duran. Raymond Green. Abriu. Stephen Curry. Stephen Curry sozinho. Completamente sozinho. Marcação na minha. Vou chegar aí, vou chegar aí. Irving. Não, Irving não. Tá marcado. O que você tá fazendo, cara? Rebote ofensivo. Calma, calma. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ai, Double Chain. Vai. Isso, vamos trabalhar. Excelente. Faltando um minuto. Vamos trabalhar, vamos querer trabalhar. Vem aqui na parede. Bate na massa. Isso, Curry. Bate na massa, Curry. Curry. No giro. Não. Fui bloqueado. Não, 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 não. Pirulito roubado. Vamos, Dayton. Dayton. Vou pra cravada, vou pra cravada. Crava. Uh. Que jogo maluco. 110 e 103, hein. Ainda dá pra Chucky aprontar. Olha o Curry, olha o Curry, olha o Curry, gente. Curry. Oh, oh, oh. Tornou, velho. Tava com o pé fora, Curry. Tornou, velho. Do Golden State. Vambora, 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 vambora. Crava, garoto, lá em cima. Vem pra MVP, o menino Anthony Kenny. Que cravada no final do jogo. Vai acabar. 102 e 103, 30 segundos, Clay Thompson. Vitória parcial do Boston. Olha o Curry de muito longe. O brinquedinho assassino é demais. Fica comigo aqui. Irving, falta vai vir nele. Falta vai vir nele. Ué, peraí. Eu tô escutando o que eu tô escutando? Aumenta o som aí, Edson. He drops the first one, and that makes it a seven-point lead. L-E-D! 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 É, que dupla, amigos. E tinha gente falando... 20 segundos, hein. 20 segundos, a vitória aqui tá garantida, né, Tchokei? Tinha gente falando... Ah, você não deixou eu ir jogar. Você tá forçante, caralho. É, tá difícil a vida. Gritos de MVP pro Kyrie Irving. Vai acabar o jogo aqui. E... Vitória do Boston Celtics. 114 a 106 vitória contra o time do Golden State. Gritos de MVP no TG Garden. Gritos de MVP no TG Garden. Olha aí, então, 36 pontos para o Kyrie Irving. 36 pontos para o Anthony Kane. E tinha gente achando que não deixava o cara jogar. Gritos de MVP. Vocês acham que ele recebe gritos de MVP porque não tá jogando? Olha o bloco que ele deu no Stephen Curry, mano. 11 de 30, 4 de 10. Olha aí o fio de gol do menino do Anthony Kane. 13 de 29, 5 de 11 na linha de 3 pontos. 0, 0 turnovers. Cara, inacreditável. 0 turnovers. Eu acho que eu tô até um pouco surpreso com isso, hein. 5 free throws só. Gordon Hedge com 10 pontos, 8 rebates. Ele tentou, mas a Tchokei segura o cara, cara. Olha o Hofford, 20 rebotes, rapaz. Olha o Hofford. 20 rebotes, excelente. Bom, galera, é daqueles jogos que vocês sabem, né? Vale o like. Se você não dá like nesse tipo de jogo que é bom demais até o final, em que jogo você vai dar like, mano? Dá o like aí para fortalecer, fortalecer o canal, o trabalho. E assim, tenham sempre mais vídeos da NBA, certo? Belo jogo aí contra o Golden State. Não esqueça também de fazer aquela avaliação de sempre com o seu comentário. Olha o time aí do Golden State, ó. 33 para o Curry. 16 para o Klay Thompson. Olha o Klay Thompson. 6 de 15. 2 tornoves. 4 de 10. Menos 14 no plus-minus. Foi muito bem marcado, pelo menos no Anthony Kennedy. Foi bem marcado, hein? Kevin Durant com 13 pontos. Foi bem marcado também o Kevin Durant. Foi um jogaço. O time jogou muito bem na defesa. E no ataque a gente girou muito bem a bola. Bom, é isso, galera. Eu vou ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, como eu falei, nós esquecemos de fazer sempre a avaliação. Que isso garante que o canal continue crescendo. Garante que tenha sempre vídeos para vocês, valeu? Vou ficando por aqui. Valeu e fui! Fui! Você tem se vocêffou como um golfe que a gente pode fazer um jogo de playoff. É isso em você? Você não tem a ideia? Você sabe, David. É uma coisa que está na sua mente. Mas, isso no início do nosso ano, nosso objetivo é melhorar como um time. E para a ponto de chegarmos a seriosas. Você sabe, como um, um, a seriosas para a título. Se você começar a fazer a cartão antes de um dos corpos, Things fall apart in a hurry So we're just taking it one game at a time And sorry to have to feed you that cliché But you know You owe me a nickel Kevin Alright David thank you Thank you for joining us That'll do it for now For Greg Anthony, Brent Berry and David Aldridge This is Kevin Harlan Thank you for watching the NBA Presented by 2K Sports So long and goodnight everyone Thank you